O torneio de canto de pássaros foi interrompido pela polícia na Zona Leste de São Paulo. Alguns proprietários não tinham o cadastro das aves legalizado no Ibama. O campeonato de canto de pássaros acontecia neste espaço de eventos, no Jardim Bonifácio, Zona Leste de São Paulo. Policiais militares faziam uma ronda na área quando estranharam a movimentação de dezenas de pessoas com aves em gaiolas. A gente foi acionado pelo policiamento de área em apoio, conjuntamente. Foram vistoriados bastantes pássaros e formes. A maioria estava regularizado, com anilha e guia de transporte. Os que não estavam estão sendo apreendidos, lavrados o alto administrativo, para posterior ser destinado ao Craspete de São Paulo. Nesse tipo de competição, o pássaro que canta por mais tempo é o vencedor. O pássaro geralmente ganha troféus, títulos e também recebe um valor maior de mercado. Esse tipo de evento não é proibido no país. Mas para que o criador não seja enquadrado na lei ambiental, é preciso que ele cumpra alguns requisitos. Os pássaros devem ter uma anilha de identificação registrada pelo Ibama. Além disso, o criador precisa da guia de transporte da ave. A Polícia Militar Ambiental apreendeu 12 pássaros encontrados sem anilhas. Sete pessoas foram autuadas. A multa é de cerca de 500 reais para cada animal em situação irregular. Segundo informações de alguns criadores, o preço de venda dos animais participantes do torneio pode variar de 2 mil a 80 mil reais. Todos os animais apreendidos durante a operação policial serão levados ao Parque Ecológico do Tietê, onde receberão os cuidados devidos. Os que tiverem condições serão devolvidos à natureza. Curiudade uma coisa dessa, né gente?